Graça e paz amados de Deus, é, você está no nosso ponte teológico, olha só, chegou pra mim aqui, ó, os primeiros cinco volumes, né, do comentário Bicam, ó, somando os cinco volumes, né, nós temos duas mil, mais de duas mil quinhentos e trinta páginas, é, seja muito bem-vindo, queridos, nós estaremos mostrando algumas coisinhas aqui dessa obra sensacional, pra você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internets da vida, compartilhando conhecimento, tá certo, olha, é, queridos, essa aqui é capa bruxura, né, eu particularmente prefiro capa bruxura do que capa dura, capa dura, na minha opinião se desfaz muito mais rapidamente, eu gosto desse tipo de capa de bruxura, que eles colocaram agora, até barateou um pouco mais a obra, não sei se vocês notaram, então, pois é, estamos aí nas internets da vida, pra você que não me conhece, estamos aí, se você gostou do nosso ponte, seja muito bem-vindo, se inscreva no nosso canal, se não é inscrito ainda não, faz parte da família Ponte, se inscreva aí na família Ponte, isso, ative o sininho da notificação, isso, deixe o seu like, não é inscrito ainda não, dois segundinhos pra você se inscrever aí, ó, um, dois, pronto, já está, inscrito no canal, tá certo, agora você desceu lá e compartilha aí, esse review aí que nós vamos fazer, esse vídeo, para outros canais, outras mídias sociais, o grupo de WhatsApp que você está inserido aí, nos grupinhos de Facebook, no Telegram, nas mídias em geral, né, no nosso querido Instagram, tá certo, e assim você ajuda a gente, se você deseja ser nosso apoiador, aqui embaixo nos comentários, tem o livro do Apoia-se, a partir de 5 reais, mensais, 5, 10, 15, 20, dentro das suas possibilidades, né, você vai fazer parte do nosso grupo de WhatsApp da família Ponte, e, e, dentro de breve, estaremos sorteando livro de teologia para os apoiadores do canal, quando nós batermos a meta financeira que você vai ver lá na plataforma, tá certo? Então vamos mostrar aqui, todo mundo gosta mais de ver o Pentateuco, né, então temos aqui o Pentateuco, volume primeiro, tem vários escritores aí participando, uma coisa que eu não sabia, né, fui ver agora, né, essa obra que está na sétima impressão, tá, ela começou a ser publicada em 2005 aqui no Brasil, mas note, Beacon Bible Commentary, 10 volumes, olha só quando foi lançado originalmente, gente, 54 anos já, uma obra já antiga lá, nos anos 60 foi escrito, só para você ter uma noção, tá, ele ainda continua publicando, mas é uma obra considerada um tanto quanto antiga, né, então tem os agradecimentos, prefácio, como usar o comentário, né, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, essa aqui são os livros da Bíblia, mapas, diagramas e ilustrações, exegese e exposição, e vai dando essas orientações iniciais, né, ajudas para pregação e ensino da Bíblia, deixa eu ver quantas páginas o Pentateuco lhe dedicou, vamos ver quantas páginas, ó, 509 páginas, tá, então mais de 500 páginas para falar do Pentateuco, podemos considerar um comentário exaustivo, extremamente exaustivo, creio que não, mas é um comentário, né, então vai tratar aqui, ó, o Pentateuco, vou falar um pouco, né, aqui, o Pentateuco é a primeira das três divisões principais da Bíblia, os hebreus, é conhecido por doutorá ou lei, termo que também inclui a ideia de ensino, instrução, orientação, conteúdo de forma, autoria, claro que vai seguir aqui a autoria mosaica, né, seguindo a tradição, os livros da CPD geralmente não seguem nem mencionam essa questão aí da teoria documental, então a ideia de que Moisés escreveu o Pentateuco como reza a tradição judaico-cristã, né, livro de Gênesis, quem é o comentarista é o George Haber-Lingson, PhD, aí ele traz a introdução, autoria, né, data e composição, aqui mais, estrutura, da obra do Gênesis, propósito e mensagem, se você quiser ver detalhes, você pode parar o vídeo para ler, né, muito bem, esboço, certo, e aí vem, né, o comentário propriamente dito, crises individuais e decadência coletiva, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, capítulo 11, verso 26, ele começa a citar aqui, ó, o ato inicial, em resposta à pergunta, quem fez todas as coisas, a Bíblia declara usadamente, Deus criou, em resposta à pergunta, quem é anterior, maior que todas as coisas, com igual a usadia, a Bíblia anuncia, no princípio Deus, o céu e a terra não são Deus nem deuses, nem é Deus igual a natureza, Deus é o criador e a natureza é seu trabalho manual, embora feita por Deus, a terra não estava pronta para o homem, ainda estava em desordem, sem forma e vazia, não havia luz, contudo havia atividade, o Espírito de Deus se movia continuamente sobre a face das águas, tá vendo, o dia da luz e das trevas, a energia é necessidade vital para o habitat do homem, e luz é energia, por consequente, a primeira ordem de Deus foi, haja luz, a palavra falada de Deus é tão grande, que cada dia que é tivo começa com uma ordem, uma expressão da vontade divina, em seguida ocorre a execução da ordem e da declaração culminante, era bom ou equivalente, muito bem, quando chega aqui, a questão do conforme, criada a imagem e semelhança, em 1, 26 a 30, encontramos o homem feito a imagem de Deus, número 1, ser espiritual, hábito para a imortalidade, 26, um ser moral que tem semelhança de Deus, 27, um ser intelectual com capacidade da razão e de governo, uma das marcas da imagem de Deus foi ele ter dado ao homem o status e o poder governante, o direito de um homem dominar, verso 28, ressalta o fato de que Deus o equipou para agir como governante, a aptidão para governar implica em capacidade intelectual adequada para argumentar, organizar e planejar e avaliar, a questão dos filhos de Deus, os filhos dos homens, cadê? Cadê, cadê, cadê? Vamos adiantar aqui, a questão dos gigantes, a grande apostasia, capítulo 6, verso 1 a 8, as genealogias de Caim de 7 são coroadas por uma história que é veemente em sua acusação, extensa controvérsia ainda gira em torno desta passagem, um aspecto do problema centraliza-se no significado da frase dos filhos de Deus, pela razão de esta frase aparecer em Jó, capítulo 1, verso 6, capítulo 2, verso 1, 38, verso 7, Daniel 3, 25, como designação a seres divinos ou anjos. Argumenta-se que os anjos caídos vieram à terra e se casaram com mulheres, onde poderosos e filhos poderosos aludem a Deus. Contudo, em nenhuma parte das Escrituras há a descrição de seres divinos corrompendo o gênero humano. Eles sempre são benéficos em suas relações com o homem. Jesus foi claro em declarar que os que serão ressuscitados nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Por consequente, esta visão é contrária ao teor geral da Bíblia. A presença muito difundida de histórias mitológicas entre os antigos pagãos, remontando aos urritas e descrevendo deuses e deuses da natureza enganjadas em relação a ilícitas entre si, leva alguns a advogar que esta passagem é um conto mitológico. Contudo, admite-se prontamente que mitologia erótica não aparece em outros lugares na Bíblia. Por isso, os estudiosos concluíram que o escritor de Gênesis alterou um conto mitológico e, com jeito envergonhado, apresentou como justificação para o julgamento de Deus, que logo viria. Nossa! O que diz mais aqui? Outro ponto de vista popular é que os filhos de Deus eram descendentes de sete. De importância aqui é a palavra Deus Elohim, Ha Elohim, que em outros lugares no Antigo Testamento significa o único Deus verdadeiro e, assim, o distingue das deidades pagãs. Este ponto de vista parece tornar impossível a teoria mitológica. Na verdade, não se pode discutir que o conceito de uma relação filial entre Deus e seus adoradores seja estranho no Antigo Testamento. Esta questão não se apoia em uma frase precisa, apoia-se em um conceito. Em referência ao verdadeiro Deus, há uma declaração em Deuteronômio, 32, 5, que diz Seus filhos, eles não são, e a sua mancha é deles. Hebraico banal, filhos dele. Também em referência a Deus. O salmista disse também, falarei assim, esse que ofenderei a geração dos teus filhos. É certo que, nesse contexto, seus filhos e teus filhos são equivalentes a filhos de Deus. De forma mais clara, Oséias, Oséias 1, 10, disse a Circa de Israel Se lhes dirás, vós, seus filhos de Deus, El-Rai, vivo, no pensamento do Antigo Testamento, He, Elohim e El-Rai quase não poderiam ter sido dois deuses distintos. Repare também em Oséias 11, 1, a frase, meu filho, que se remonta ao Senhor. Então ele defende a tese, meus filhos de Deus aqui, sendo da linhagem de 7. Uma posição mais conservadora, né? Vou mostrar agora um pouco aqui, a parte do livro que tem os salmos. Tem salmos. Esse aqui é o volume 3, temos 510 páginas. Vamos ver quem são os comentaristas. Vamos ver, vamos ver. Pelo menos o de Jó, né? Milo Champman. Milo Champman, o de Jó. Eu vou lá aqui, dar um salto. Vou lá para salmos. Para ver um salmo muito conhecido. Salmo que todo mundo ama. Salmo, que é o salmo de número primeiro, né? Vamos ver quem é o comentarista. É o W.T. Perkshire. Por Kaiser, melhor dizendo. Livro de salmos. Vamos ver como é que ele comenta. Vamos ver como é que ele comenta. Traz o sumário. Salmo de Davi. É um estudo em contraste, né? Bem-aventurado o homem, olha lá. Benção dos santos. O homem pedoso é descrito, primeiramente, em termos de que ele não faz. Ele é bem-aventurado. Acher, ou feliz. Aceptou a ginta, usa macarios. O mesmo termo grego encontrado nas bem-aventuranças em Mateus 5. Macarios. Bem-aventurado. Aqui, o justo é feliz naquilo que ele não faz. A religião consiste em mais do que aspectos negativos, mas ela também inclui essa faceta. Não é possível construir um prédio sem escavação. Semelhantemente, não pode haver vida santa sem renúncia do mal. A felicidade do justo consiste, primeiramente, no fato de que ele não anda segundo o conselho dos ímpios. O hebraico rachaim, os perversos. Kirkpatrick sugere que, se a noção primária da palavra hebraica rachar é a inquietação, a palavra expressa, de uma maneira clara, a desarmonia que o pecado incutina na natureza humana, afetando o relacionamento do homem com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Aí, comenta aqui. Os versículos estão em negrito. Nem se detém no caminho dos pecadores. A forma intensa do termo traduzido por pecadores indica que o autor tinha em mente transgressores habituais e determinados. Os escarnecedores, com frequência descritos no livro de provérbios, são os ímpios da pior qualidade. Eles são arrogantes, briguentos, injuriosos, inimigos da paz e ordem entre os homens e suas comunidades, exombadores da bondade. Aqui, existe um progresso inequívoco aqui, descrevendo o caminho que o justo evita com todo cuidado. Anda, significa uma associação casual ou passageira com aqueles que estão fora de sintonia com Deus. Detém, é uma comunhão contínua com pessoas que são continuamente pecaminosas em atitudes e atos. Assenta, implica que a pessoa está à vontade no meio daqueles que zombam a Deus e da religião. zombam de Deus e da religião, uma pessoa justa, recusa-se a dar um passo sequer em direção a esse caminho inferior. Um dos salmos mais lindos, né? Ele tem, ela tem, essa pessoa bendita, tem o seu prazer na lei do Senhor. Está vendo? É isso aí. Bacana, né? Salmo 119. Vamos ver o que ele comenta, que é o maior capítulo da Bíblia. Vamos ver o que ele comenta, o versículo 11, que é muito conhecido. É o 11. Vamos ver aqui, ó. Salmo 119. Passei aqui, ó. Salmo 119. Versículo 105. Vamos ver aqui. Passei de novo, Senhor. Vamos ver aqui, Salmo 119. Versículo 105, né? A passagem que diz, ó. Lâmpada para os meus pés, aqui, ó. Luz para o meu caminho, tua palavra lá. A palavra de Deus oferece luz para o caminho, passo a passo, ao longo desse caminho. Neste versículo temos uma orientação específica. Lâmpada para os meus pés e uma orientação geral para todo o curso da vida. Luz para o meu caminho. O salmista apresenta seu juramento de obediência. No meio de muita aflição, ele ora. Vivifica-me, preserva a minha vida, como diz a NVI. Segundo a tua promessa, a expressão das ofertas voluntárias da minha boca, podendo significar o sacrifício de oração e louvor. Tá vendo aí, ó? Você pode parar aí. Sempre fazendo citações de outras traduções. Ó, a nova tradução do meu A de hoje, a NVI. Certo? Acho que deu para você ter uma noçãozinha, né? É um comentário, né? Não é aquele comentário, pessoal. Note, ah, meu Deus, esse é o comentário definitivo da minha vida. Não, 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 não. Você não pode só ter um comentário. Se você realmente é um estudante, um pregador que quer levar seu ministério a sério, você não pode só ter um comentário, cara, na sua biblioteca. Você vai ter que realmente aí quebrar o cofrinho, investir, tá certo? No seu conhecimento. É um comentário aí bom para você começar, mas não pode ser o único. Eu sempre digo isso nas lives. Mas você precisa ter vários autores, comentários, vários comentaristas na sua biblioteca para você ter várias percepções, tá certo? Da tradição cristã. Deixe seu like aí. Torna-se nosso apoiador, cara. Aí embaixo aí tem o link do Apoia-se. Você quer fazer parte da família, do grupo do WhatsApp da Família Ponte? Não é grupo para debate, não é grupo para briga de calvinismo, arminianismo, nada disso. É apenas para divulgarmos as promoções, os lançamentos teológicos, sites, novidades aí no mundo da teologia. Tá certo? Deus abençoe e até a próxima. Tchau.